A gente vai seguindo o fluxo com calma, fazendo o melhor que o ser humano pode fazer na rodovia, que é pregar o bem nas estradas, beleza? Vamos aqui olhar com calma, ele iniciou a ultrapassagem, eu não vou, olha lá, 3 ultrapassando, olha lá, eu vou jogar aqui só pra vocês verem, ó Carreteiro jogando pelo acostamento, tá vendo? A minha retaguarda tá de boa, viu pessoal? Só joguei aqui pra vocês verem Então, já tinha ultrapassando, aí o outro vai, joga pelo acostamento, vou jogar aqui seta pra esquerda, olha lá, tá no acostamento ainda, voltando agora, tá? Já tá vindo o caminhão lá na frente, pessoal, e o guerreiro seguindo o fluxo aqui, ó, voltou em cima, olha, que perigo Aí agora vai ter que ir, olha que perigo, olha, o carreteiro foi pro acostamento, cara, meu Deus do céu, tudo muito próximo Esse é o perigo da 251 A quarta vez que vou para o acostamento, em menos de 8km, acredite Essa é a família, beleza? Acabamos de acessar a BR 251, estado de Minas Gerais Aqui é sentido quem vai pra Salinas, tá? A finalidade desse conteúdo é conscientizar os senhores Referente ao alto índice de acidentes que ocorrem nessa rodovia Em particular, esse trecho até Montes Claros Por quê? Porque, infelizmente, a imprudência de certos condutores é o que dificulta o processo De cara temos uma rodovia estreita, vocês podem observar Sinalização horizontal desagradável Ela que, há um tempo atrás, tinha muitos buracos Mas fizeram a troca da pavimentação asfáltica em alguns pontos Caiu uma peça do caminhão ali E também, alguns buracos foram recapiados Tá bom? Mas, não quer dizer que tá de boa Você tem que dobrar a tensão Onde é que eu quero chegar? Mesmo com esses fatores e deficiências de estrutura em engenharia O imprudente insiste em fazer ultrapassagem proibida Ultrapassagem forçada Andar em excesso de velocidade O que torna muito perigoso a trafegabilidade no local Por essa razão, dirija com segurança, pessoal Por favor, venha com calma A BR-251, ela é como qualquer outra rodovia Existem pontos na BR-116 bem semelhante a esse aqui Entendeu? Então, assim Quem torna tudo complicado é imprudente Isso é fato Mas se cada condutor se conscientizar dos perigos E entender que dirigir com segurança é o melhor a ser feito Para que todos possam ter suas vidas preservadas Eu acredito que tudo melhora Então, tudo parte do princípio A educação de trânsito é o segredo Para que possamos promover a paz nas estradas A gente vai seguindo o fluxo com calma Fazendo o melhor que o ser humano pode fazer na rodovia Que é pregar o bem nas estradas Beleza? Vamos aqui olhar com calma Ele iniciou a ultrapassagem Eu não vou, olha lá Três ultrapassando, olha lá Vou jogar aqui só pra vocês verem, olha Carreteiro jogando pelo acostamento, tá vendo? A minha retaguarda tá de boa, viu pessoal? Só joguei aqui pra vocês verem Então, já tinha ultrapassando Aí o outro vai, joga Pelo acostamento Vou jogar aqui em seta pra esquerda Olha lá, tá no acostamento ainda Voltando agora Tá? Já tá vindo o caminhão lá na frente, pessoal E o guerreiro seguindo o fluxo aqui, ó Voltou em cima Olha, que perigo Aí agora vai ter que ir Olha que perigo Olha, o carreteiro foi pro acostamento, cara Meu Deus do céu Tudo muito próximo Olha a placa aqui informando Proibido de ultrapassar Olha a sinalização aqui vertical Horizontal E ele tá subindo de boa O importante é chegar Quem quiser que saia da frente Tá vendo? Por isso que eu digo O maior perigo Tá na ação do imprudente Então, pessoal Não acreditem A 251 é perigosa A 251, ela não é perigosa Ela é uma rodovia como qualquer outra Infelizmente Certos seres humanos Certos seres humanos Que fazem isso aí Tornando A fama da rodovia como Perigosa Mas Só Jesus na causa Ainda bem que vocês viram ainda A evidência Do que eu tô falando Eu vou fazer uma ultrapassagem aqui Segura pra finalizar o vídeo É isso aí, pessoal Vamos com seta pra esquerda Amplitude de visão satisfatória Acelera, Rodrigão Vou conferir todo o processo Da ultrapassagem Olhei no retrovisor da direita Passei de boa Sossegado Seta pra direita Retomada de posição Olá, pessoal Apresento para vocês O curso de direção defensiva Em rodovias Planejamento de viagens Segurança Tudo o que você precisa saber Para uma viagem segura Isso mesmo Eu, Rodrigo Nogueira Especialista em rodovias Rodei todo o Brasil Buscando gráficos E informações Para estabelecer O máximo de conhecimento Para vocês Não só na direção defensiva Preventiva Corretiva Bem como Todo o passo a passo De comportamento rodoviário São várias aulas intuitivas Com uma produção especial Pensando única e exclusivamente Na população brasileira E principalmente Todos que seguem O canal Rotas do Nordeste Isso mesmo Aproveita essas oportunidades Porque eu garanto a você Que é o único curso No Brasil Que aborda a direção defensiva Em rodovias E todos os temas Que favorecem O máximo de conhecimento Para você fazer Uma viagem totalmente segura Falo de abastecimento Manutenção preventiva E corretiva Ao longo da viagem Conferência da estrutura Do seu veículo Segurança Prevenção de assaltos Furtos Prevenção de perdas Falo também Sobre comportamento Em estabelecimentos Existentes Ao longo da rodovia Enfim Eu garanto a entregabilidade De tudo o que você precisa Fazer Para ter Uma viagem segura Tudo isso Por um valor simbólico O curso dispõe De suporte Isso mesmo Eu vou estar atendendo vocês Tirando todas as dúvidas E adquirindo esse conteúdo Você vai estar ajudando O canal Rotas do Nordeste A manter Essa disciplina De promover A paz nas estradas Não deixa de ser Uma ação social Que visa salvar Guardar A vida De pessoas Que estão diariamente Nas rodovias Eu conto com o seu suporte Conto com o seu apoio Visita o link Que está no comentário Fixado Aqui nesse vídeo E também na descrição Do conteúdo É isso aí galera Vamos juntos Promover O bem nas estradas Que Deus abençoe Cada um de vocês Saudações E boa viagem Amém